Você vai usar 5 notas e 5 dedos, 1 dedo para cada nota certinho, não tem mistério Esse primeiro dedo, que é o dedo número 1, você vai tocar no Dó O dedo número 2 vai no Ré O dedo número 3 vai no Mi, que é a sequência, tá gente? Você não vai falhar nenhuma, se você não conhece essa ordem das notas aqui Não se preocupe, é simplesmente não falhar nenhuma tecla que vai dar tudo certo Então fica Dó, a próxima tecla branca é Ré, a próxima é Mi, a próxima é o Fá e a próxima é o Sol Essas são as 5 notas que você vai precisar tocar Para fazer essa primeira melodia aqui, para você conseguir juntar com as duas mãos Aí, os baixos, voltando de novo mais uma vez aqui para a mão esquerda A gente conseguiu encontrar a nota Dó lá, que está na segunda coluna da direita para a esquerda Agora, para você achar o outro botão que você precisa usar para fazer o acompanhamento Que eu quero te passar aqui Você vai tocar bem do ladinho do Dó na terceira coluna Vejam só Então, o Dó na segunda E o acompanhamento dele, que vai ser o acorde maior, na terceira Bem simples, então os dedos ficam assim Dedo 4 no Dó e o dedo 3 no acorde maior Se você ainda não entende esses termos que eu estou te falando aqui Fica tranquilo, tá? Simplesmente repete aí que você vai conseguir fazer, eu tenho certeza Então fica assim, o posicionamento dos dedos fica dessa forma ali no baixo Agora, como é que faz? Chegamos aqui, você está conhecendo agora os elementos que você precisa dominar Para conseguir fazer esse desafio aqui, que é essa primeira melodia que eu vou te ensinar aqui nessa aula Agora, para você acompanhar lá nos baixos, simplesmente você tem que tocar o ritmo da valsa Que é um dos primeiros ritmos que a gente começa, quando está começando os estudos Então fica mais ou menos assim Você vai tocar uma vez com o teu dedo anelar e duas vezes com o dedo médio Ou seja, uma vez no Dó, no botãozinho Dó E duas vezes lá no acorde que está do lado Então fica assim, ó Aí você simplesmente repete esse ciclo Até a hora de trocar Fica assim, ó É muito simples, tá? Eu sugiro para você que você pratique isso aqui Se você não tem ainda Se você não tem agilidade nenhuma e nem intimidade com o lado esquerdo da gaita Você pratica separado aquilo lá, tá? Pratica até você conseguir acertar os dedos bem certinho Que pode ser que no início ali, se tu nunca treinou Pode ser que você enrole um pouco, erre os botões e é super normal Mas aí vem a questão do ouvido Você tem que ouvir a nota e se você errar Tu tem que perceber que tu errou Então de tanto você repetir aqui, ó Essa sonoridade vai ficar gravada no teu ouvido Então quando tu errar, você já vai saber Mesma coisa aqui Se você tocar uma nota fora aqui no teclado Que não esteja compatível lá com o baixo Você vai perceber também Agora, né? Bem resumidamente essa aula aqui Para a gente não se espichar muito A gente vai ter que trocar lá E usar o sol Para fazer o acompanhamento Porque as músicas não ficam em um acorde só Não ficam em uma nota só no baixo Você tem que variar ali Dependendo da composição Então, dó Aí vai mudar Mesma coisa, exatamente igual Só que na coluna de cima Tá? Você vai tocar o teu dedo número 4 Que é o anelar No sol Que está bem em cima do dó E o outro dedo no lado do sol E vai fazer esse acompanhamento aqui Depois tu volta Ó Bem simples, tá? Tenta fazer nessa cadência Nessa leveza aqui E trocando nesses momentos aqui Ok? Agora vamos aqui para a mão direita Eu vou tocar a música primeiro E depois a gente faz Um passo a passo Um pouquinho mais detalhado aqui Para você conseguir Ó É muito simples Tá? Então Você vai tocar Aquelas três batidas lá No baixo Sentindo a pulsação da música Sempre tentando manter a velocidade Tá bom? E aqui no teclado Você vai começar Veja bem Vai começar a melodia Partindo do mi E não do dó Não precisa seguir aquela mesma ordem Então você vai tocar mi Com o dedo número três Que é o dedo do mi E depois você vai tocar no sol Aí volta para o mi de novo E vai no dó Aí você toca o ré O sol E depois volta para o mi Aí vai para dó de novo Mi Sol 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 mais uma vez E fá Mi Ré E dó Aqui no baixo é bem simples Vejam bem O segredo de juntar as duas mãos Tá em você conhecer o que você precisa fazer E saber exatamente o que você precisa fazer Na tua mão esquerda e na tua mão direita Você sabe o que tem que fazer aqui na mão esquerda Agora você sabe o que faz aqui na mão direita Tá? Simplesmente você precisa tirar um tempo Para fazer teu cérebro acostumar com essa sequência Com essa ordem Depois a gente vai juntando Então é bem simples Cada nota que eu toco aqui no teclado Eu toco uma E seguro Para as três do baixo Tocar Mais ou menos assim Então eu toco junto com a primeira aqui O baixo em dó Viram só? Eu toquei três notas lá no baixo E uma aqui no teclado Então é assim o resto da música Próxima nota Agora Quando eu chegar no ré aqui no teclado Daí eu vou mudar Para sol lá Eu vou para cima Daí vai trocar Quando eu chegar no mi de novo aqui A gente volta para dó Fica em dó Fica em dó Esse momento aqui Que eu toquei duas vezes no sol Na segunda vez Que eu vou tocar no sol Então eu desço Ao invés de subir Eu desço Que eu vou para o fá Aí chega no mi Volto para dó Ré Eu vou para sol E finalizo em sol Então esse é o passo a passo Que você seguindo Dessa forma aqui Nas músicas Nos exercícios Qualquer pessoa consegue Juntar as duas mãos Basta ter a noção Do que você sabe Do que você precisa fazer Na mão direita E do que você precisa fazer Na mão esquerda A minha dica é a seguinte Já adiantando um pouco aqui O lance é você conhecer bem A melodia Ouvir bastante Treinar o teu ouvido Para perceber O ritmo Para perceber Que hora Que momento Que troca De nota no baixo Depois você vai aprender Certinho O que você precisa fazer No teclado O que você precisa fazer No baixo Treinar separado Os dois lados E depois Por final Você junta Não é impossível Não é Não precisa de dom Para isso E não precisa de horas E horas E horas De estudo E qualquer pessoa consegue Basta seguir Um passo a passo Qualquer música Qualquer exercício Em qualquer tonalidade Qualquer pessoa Consegue aprender também Consegue tocar E depois Claro que você está Mais habituado Com tocar com as duas mãos Cada música Que você for pegar Cada exercício Vai se tornar Um pouco mais fácil Porque o teu Crescimento O teu nível técnico Também aumentou